Bom dia, gente! Tô gravando essa aula aqui na sala de aula, certo? Com os meninos do sexto ano, no presencial. E, nesse momento, eu já tinha pedido pra eles fazerem a leitura do texto e começarem a resolver as questões, certo? Mas aqui eu vou ler o texto junto com vocês, com todo mundo, certo? Tanto com quem tá aqui em sala, quanto pra vocês que estão no online. E depois a gente vai fazer uns comentários da atividade da página anterior, certo? Então, por gentileza, acompanhem a leitura na página 167, certo? Então, vamos lá! Gente, antes de mais nada, antes de, de fato, começar a ler o texto, a gente precisa ler o quê antes? O contexto, certo? Não comecem a ler o texto sem ter noção do que ele vai falar ou sobre o contexto que ele tá inserido, certo? Tem uma prévia do conhecimento antes de, de fato, ler o texto. Então, vamos aqui! Contexto Existe o modo simples e direto de os cidadãos informarem o problema aos órgãos públicos, principalmente, e reivindicarem uma solução, a carta de solicitação. Você ou alguém que você conhece já escreveu uma carta desse tipo? Se sim, o que foi solicitado? Por meio da carta de solicitação, por exemplo, moradores de uma cidade podem solicitar melhorias e benefícios para seus bairros, comunidades, escolas, postos de saúde, etc. Alunos podem solicitar mudanças ou melhorias em uma escola, etc. Esse será nosso objeto de estudo a partir de agora. Então, gente, carta de solicitação é o gênero que o novo ano tá estudando agora esse mês, certo? Então, olha como é legal! Aqui no sexto ano, vocês já vão ter uma noção, um exemplo, já vão saber como é que funciona a carta de solicitação. Para quando chegar no nono ano, é de fato estudar somente esse gênero, certo? Então, esse mês, lá no nono ano, a gente tá estudando justamente esse gênero aqui, que é a carta de solicitação. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma. Ó, carta de solicitação. A gente começa com quem? Ó, a carta de solicitação, a estrutura dela, a escrita dela é a mesma de uma carta pessoal, certo? A única diferença... Ô, perdão. Na verdade, gente, eu vim confundir mesmo. O que o nono ano tá vendo, além da carta de solicitação, é a carta aberta. É, de fato, o gênero que eu estou estudando, é a carta aberta. Aqui, a gente tá vendo sobre a carta de solicitação, para a gente ter uma olhada, ter uma noção, para, de fato, quando chegar no nono ano, a gente vê o gênero carta aberta, tá? E a gente tá vendo aqui a solicitação de uma carta. Ah, começa... Ó, começa aqui a carta com a saudação. Excelentíssimo doutor Mamoru, venham, através dessa, reforçar o e-mail abaixo, datado de 11 de 1 de 2017, referente à solicitação de asfalto da Rua Ribeira. Pois, embora a solicitação tenha sido realizada há quase 15 dias, não houve nenhuma manifestação dos responsáveis desta cidade. Nem sequer por uma simples demonstração de interesse em solucionar problemas apontados nesta. Ressalto, ainda que a situação da rua tem se agravado cada dia mais e se tornou completamente inacessível aos veículos e aos moradores. Que a cada chuva precisam tomar mais cuidados e calcular cada passo dado para que não venham a escorregar na descida da rua. Talvez, o exposto acima não seja um dos maiores problemas da cidade, principalmente quando não se convive com isso. Mas com moradores que somos, não suportamos mais o descaso e o abandono que temos convivido há quase duas décadas. Peço, encaracidamente, que leia, se atente e envie algum secretário de obras para que possa verificar e constatar a situação da rua. Assim, talvez, possam entender o nosso pedido e realizar alguma obra em favor dos moradores que exigem nada mais do que acesso à rua que residem. Atenciosamente, J. Lima. Certo? Agora a gente vai fazer os comentários das atividades. Certo? Vocês do online vão acompanhar aqui na hora de responder. E os meninos aqui do presencial, eles vão só fazer a correção, beleza? Vamos lá. Primeira questão, de olho nas características do gênero. Primeira questão, quem é o autor da carta de solicitação e para quem ela foi escrita? J. Lima. J. Lima. E para quem foi escrita? J. Lima. J. Lima. J. Lima. J. Lima. J. Lima. Quem é que vocês acham que é esse homem? Provavelmente alguém que cuida e é da secretaria do governo. Quem é que vocês acham que ele fala? Ele fala um negócio sobre a cidade. Então, se ele está falando da cidade, provavelmente é o prefeito, não é? Isso. Então, quem é o autor da carta é esse J. Lima. Ótimo. Vamos aqui. E o que está sendo solicitado nessa carta? O asfaltamento da rua Ribeiro. Muito bem, gente. É isso mesmo. A terceira questão, que argumentos são usados na carta para explicar que o problema precisa de uma solução imediata? Que isso é justamente a falta de acesso da rua, tanto para os veículos quanto para os pedestres mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Quarta questão. Essa carta é o primeiro ou o segundo contato com as autoridades? Sim. E que parte da carta mostra isso? Pelas datas de solicitação. A primeira solicitação. Hã? A primeira solicitação. Pronto, muito bem. Mas aí, em que parte da carta mostra isso? É só colocar aqui no início, no primeiro parágrafo, no primeiro momento, certo? Ótimo. Vamos aqui. A quinta questão. Ó, a quinta questão. A solicitação feita na carta trata do problema de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas? Quantas pessoas. E quem são? Os quatro. Exato. A carta de solicitação, ela trata de um conjunto de pessoas, né? Uma pessoa reclamando de algo para ela, ele está falando justamente do conjunto de pessoas. E quem são essas pessoas? Os moradores, né? Os moradores dessa rua. Certo? E sexta questão. Que sentimentos do autor podem ser identificados na carta? A preocupação. A preocupação comum no autor. É a gente que é se morar. Isso. A preocupação, o sentimento de descaso e abandono, gente. Porque imagina, é uma situação mesmo de descaso. Tipo, é sério que a cidade, a prefeitura sabe que está acontecendo isso. A gente já solicitou. Eles sabem do problema e mesmo assim, abandonam os próprios cidadãos, certo? Então, além da preocupação, citem também o sentimento de descaso, o sentimento de abandono por parte, né? Dessas autoridades que são responsáveis por isso, mas não fazem nada. Certo? E a sétima questão, ó. Qual a sua opinião sobre a solicitação do autor da carta? Se você vivesse no local onde ocorre o problema relatado, que medidas tomaria? Então, qual a opinião de vocês? Vocês apoiam a atitude dele de fazer essa carta de reclamação? Ou não apoiam? Ou acham que ele não deveria ter feito? Como é? Eu coloquei a solicitação. Certo. E se fosse vocês? Que medidas vocês tomariam? Ligariam para a prefeitura, pedir na solicitação. Isso, ligar para a prefeitura, mandar um carro para a solicitação, certo? É bom a gente entender aqui nessa questão que o que ele está fazendo era o que ele nem deveria fazer. Como assim, professora? Porque, gente, era o mínimo que eles merecem é ter um local adequado para morar, certo? E é obrigação da prefeitura suprir essas necessidades básicas. Não era para estar um cidadão ter que reclamar do óbvio. Tipo, eu tenho que reclamar de uma coisa que tem que ser feita, entendeu? Então, é uma atitude que a gente tem que apoiar. Porque, querendo ou não, quando a gente não fala, é a mesma coisa. Tipo, eu passar ali naqueles buracos ali em frente a Ismael. E toda vez que eu passar, eu vou fazer uma reclamação. Eu fico só, falo assim, essa rua, olha essa rua. Mas em que momento você ligou para fazer uma denúncia? Entendeu? Então, se tem uma pessoa denunciando, se tem uma pessoa fazendo uma carta de solicitação e tudo mais, apoie essa pessoa. Porque é muito fácil a gente só passar aqui de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta, sei lá. E ficar reclamando. Ou rua esburacada. Rua é cheia de buraco. Rua é cheia de buraco. E ficar reclamando. Mas a tua reclamação vai ajudar em quê? Então, faça uma denúncia. Certo? A gente precisa se encorajar para tomar essas atitudes mesmo. E se encorajar a denunciar coisas que não estão certas. Beleza? Ó, meninos. Lembrando, né, vocês aqui do online. Que atividade tem que ser feita no caderno. É sempre somente resposta, certo? A não ser que eu fale que eu quero pergunta e resposta. E não esqueçam de enviar a atividade pelo Google Classroom, certo? Os meninos aqui do presencial não precisam fazer isso. Os vistos já vão ser dados aqui em sala mesmo. Tem que ficar no seu caderno. Então, quem é do presencial não envia nada pelo Classroom. E não vê a agenda da escola mesmo no site, certo? Mas quem é do online continua me enviando pelo novo espaço que eu abri lá no Google Classroom, certo? Caso você esteja com problemas de enviar essa atividade é provavelmente pelo espaço mesmo que já não tem mais naquele lugar. Então, enviem no novo espaço que eu criei. Beleza? Então, meninos, a gente vai ficando por aqui, certo? Se cuidem, fiquem bem. E até nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!